Será que é possível ver um vídeo de uma conta banida no Tik Tok? Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação. E vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho. Se é possível ver um vídeo de uma conta banida no Tik Tok. Bom pessoal, se for analisar pela lógica, não é possível. Porque se a conta foi banida, não tem como mais ver os vídeos. E eu vou mostrar nesse vídeo que algumas contas você consegue ver os vídeos. Mesmo se a conta foi banida. Beleza? Chega de enrolação. Eu vou abrir aqui o Tik Tok. Só quero também aqui lembrar vocês que o Tik Tok dobrou a forma de pagar. Vou clicar aqui na moedinha. E olha só, eles estão pagando ainda através do código. Se quiserem adicionar meu código, vocês já vão sair ganhando. Beleza? Estou com um valor aqui de R$109. Vamos voltar no vídeo aqui? Bom, após abrir o seu Tik Tok tudo certinho, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui nessa opção descobrir. Eu vou colocar alguns arrobas aqui para mostrar para vocês que é possível ver vídeos mesmo se a conta foi banida. A primeira delas é esse perfil aqui. Eu vou clicar. Eu vou clicar no perfil e já aparece a mensagem que a conta foi banida. Se eu tentar seguir essa conta aqui, vai aparecer essa mensagem. Essa conta não pode ser seguida porque ela foi banida. E olha só, aparece os vídeos. Vou clicar no vídeo aqui. Aparece o vídeo da pessoa que está com a conta banida. Olha só, tem vários vídeos aqui. Eu vou voltar e vou colocar um outro perfil. Vou clicar no perfil. Perfil sem foto. Já aparece a mensagem que a conta foi banida. Se eu tentar seguir aqui, não dá. Mas olha só, aparece os vídeos também, tá pessoal? Vários vídeos aqui com uma conta com mais de um milhão de seguidores aí. E a conta aí banida. Mas você consegue visualizar os vídeos, tá bom? Vou colocar outro perfil aqui. Só para o vídeo não ficar muito longo. Ficar aqui sem foto. Aparece a mensagem que a conta foi banida. Se tentar seguir, não dá. Mas aparece os vídeos, tá? Bom, como é que você faz para verificar os perfis aí? Caso você não saiba aqui o arroba da pessoa. Se você já tem um arroba, é só digitar no campo aqui de cima, tá bom pessoal? Para você visualizar os perfis com a conta banida, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão digitar aí, ó. Tic, separado. Toker, tá? E vai vir aqui em buscar. Vai vir aqui em usuários. E olha só, ele vai listar aqui vários perfis, né? Que estão sem foto aqui. Provavelmente essas contas já foram banidas no TikTok. Lembrando, tá? Que não vai ser todas as contas que vocês vão conseguir visualizar o vídeo. Vai ter alguns que vocês vão abrir o perfil. Vai falar que a conta foi banida. E vai falar que não tem nenhum vídeo. Ou seja, vai ser alguns casos aí que não vai aparecer vídeo. Mas a maioria deles aqui vai aparecer vídeo, tá? E olha só, tem várias contas aqui, ó. Sem foto que essas contas foram banidas. Tá bom? Aí você pesquisa aí o arroba da pessoa. Ou então digita tiktokers ou tiktoker e tenta procurar aí o perfil da conta que foi banida. Ou a mesma sua conta que foi banida e você quer recuperar os vídeos. Tá bom? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E obrigado. Fui!